Amália Rodrigues A música de Ponte Rocha soube interpretar magistralmente o retrato de uma infância pobre e infeliz a contrastar com outra idade sem pobreza, é certo, mas com desencanto Já não temos fome, mãe, mas já não temos também o desejo de a não ter Este desencanto é trágico É o fado a falar de dores alheias a que não somos alheios Lavava no rio, lavava Gelava, meu frio, gelava Quando eu rio lavava Passava fogo, passava Chorava também, chorava Ao ver minha mãe chorar Cantava também, cantava Sonhava também, sonhava E na minha fantasia Tens sonhos Fantasia Sonhava Que esquecia Que chorava Que esquecia Que sofria Já não vou ao rio lavar Já não vou ao rio lavar Mas continuo a chorar Já não sonho que sonhava Se já não avo no rio Porque me gelas de frio Mais do que então Me gelava Ai, minha mãe, minha mãe Que saudades desse bem Do mal que então conhecia Dessa forma que eu passava Do frio que me gelava e da minha fantasia Já não temos fome, mãe Mas já não temos também o desejo Já não tem Já não sabemos sonhar Já andamos a enganar O desejo de morrer Raros são os fados sobre este tema Por isso é de saudar este regresso à infância Tão bem contado Qualquer um de nós Qualquer um de nós se pode rever nestas traquinices Nesta evocação do tempo mais despreocupado das nossas vidas A melodia assenta como uma luva Na crónica vulgar Sim, vulgar, mas nem por isso desinteressante De um tempo que se recorda por ser irrecuperável Tempo que nos traz à memória melhores dias Aqueles dias que se descrevem com saudades vivas Há muito que já não ia Ao bairro onde nasci Fui ontem na companhia de uma saudade Que me quis levar ali Mostrou-me onde dei Os passos iniciais Aquela onde fui rei da brincadeira Com o Chico e outros maios Mas quando a mim vejo que a idade avança E na minha frente a esperança voa Ai, como eu vejo aquela criança Que brinca contente Outras na minha rua Levou-me à escola longa daí E fiz diversas partidas Lembrou-me as faltas que dei para brincar Tanta vez as escondidas E a água dos chifres A molhar quem segue em paz Ai, como a gente é feliz nessas maldades Nesses tempos de rapaz Mas quando a mim vejo que a idade avança E na minha frente a esperança voa Ai, como eu vejo aquela criança Que brinca contente Com outras na minha rua Mas quando a mim vejo que a idade avança E na minha frente a esperança voa Ai, como eu vejo aquela criança Que brinca contente Com outras na minha rua Ora, os que estão atentos a estas coisas do fado Já devem ter reparado que há personagens preferidas Como temas desses mesmos fatos Os ciganos têm um lugar cativo Nas histórias que se cantam ao fado E as ciganas Há quem diga que a Severa era cigana As ciganas, dizia eu, pelas paixões Que despertavam fora da sua raça Tem dado lugar a fatos que fizeram história E embora hoje em dia a realidade seja outra Ainda há quem dê vida a odisseias sentimentais Que ressuscitam o passado E por isso vamos ter aqui Um próximo fado Um tema antigo Uma voz de hoje E um fado de sempre Cigana, teus olhos são fontes de prantos e medo São estrelas que brilham errantes guardando o segredo E a luz que iluminou o teu rosto Diferente A lutar contra a corrente Que tu temas em vencer Coragem, cigana, tamba És mulher Cigana, cigana, que te hundeia caravana Um barco que norteia o teu viver E te obriga a seguir rumo de frente A lutar contra a corrente Que tu temas em vencer Coragem, cigana, tamba Cigana, cigana, que te hundeia caravana Teu mundo é caravana Um barco que norteia o teu viver E te obriga a seguir rumo de frente A lutar contra a corrente Que tu temas em vencer Coragem, cigana, também És mulher E como é costume, nestes programas Chegou o momento das guitarradas Depois que falem as guitarras Daquilo que aos fadistas é interdito A abstração de temas sentimentais Quem tem alma e sensibilidade À flor da pele Sente o dedilhar das cordas Que sem palavras têm Por vezes a eloquência Que muitos poemas não atingem Silêncio, pois Que se vai tocar o fado O fado é o fado é o fadista Legenda Adriana Zanotto 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 E no Teu Legenda Adriana Zanotto Neste desejo Legenda Adriana Zanotto Um beijo Legenda Adriana Zanotto Chegamos à conclusão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto